Tretas na extrema-direita que quebra-pau que começou aí entre Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Bolsonaro e Pablo Marçal. A extrema-direita tá completamente rachada e eu vou falar, nessa briga, eu, eu, Thiago, eu torço pra briga. Essa fogueira aqui a gente vai apagar com gasolina. Nas últimas semanas, a extrema-direita começou aí a se dividir porque muita gente passou a apoiar o Pablo Marçal e o Bolsonaro passou aí a fazer críticas e ataques ao Pablo Marçal. Muitos bolsonaristas falaram que isso era um erro do Marçal e o que aconteceu é que o coach aí, esse coach, o coach de extrema-direita, ele tem um alcance muito grande nas redes sociais. Ele alcança cerca de 600 milhões de pessoas por mês com as redes que ele tem. Ele começou a alcançar as pessoas e a jogar conteúdo anti-Bolsonaro, atacando o Bolsonaro num ponto que é crucial pras pessoas, dizendo que o Bolsonaro pertence a um tal sistema. O Bolsonaro, ele é do sistema. E o Pablo Marçal, ele não é apoiado pelo tal sistema. O Marçal ganhou apoio de alguns bolsonaristas bem famosos, como o Carla Zambelli e Nicolas Ferreira. Esses passaram a apoiar o Marçal, enquanto o Bolsonaro e a família passaram a criticá-lo e a atacá-lo. Chegou um momento em que o Bolsonaro perdeu a briga nas redes sociais e levou tal surra, faz mais ou menos duas semanas, que ele parou de atacar o Marçal e ficou, ó, quietinho. Já não fala mais diretamente. Nos comícios que ele vai, ele chegou a falar. Cheguei a mostrar aqui no final de semana uma fala dele. Mas ele fala indiretamente, de maneira que, olha, você tem que estar realmente ali querendo entender o que ele fala para entender que ele está falando do Marçal. O senhor Nicolas Ferreira, que disse que não ia mais falar sobre isso, porque foi desautorizado pelo Bolsonaro, o Nicolas resolveu aí ir contra o que o Bolsonaro mandou. O Nicolas passou a fazer mais campanha para o Pablo Marçal ultimamente. E, no meio disso aí, gravou um vídeo para a campanha do Marçal. O Marçal passou a colocar nas redes sociais esse vídeo aqui, que é o que causou uma treta gigantesca entre Bolsonaro e Malafaia e Nicolas. Eu vou mostrar aqui só um trecho também, que ninguém é obrigado a ver bandido falar de outro bandido, né? Mas vamos lá. Só um trecho aqui do Nicolas falando. Vamos lá. O que é que a gente está fazendo com a dignidade do que ganhar sem honra? Aí você vem falar comigo, ah, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas por isso. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém no sistema. Ele não está sendo apoiado por ninguém no sistema. Está sem televisão, está sem rádio e tem ficado aí sozinho. Ah, mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem dois copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno. E o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Para quem sabe, ele é um pincadeco. Eu não tomo copo nenhum, né? Se um tem veneno e o outro talvez tenha, eu vou tomar um copo, eu sou bem otário. Mas o pessoal da extrema-direita, eles tomam. Por conta aí disso, desse vídeo, começou uma guerra na extrema-direita. O Pablo Marçal publicou esse vídeo nas suas redes sociais e o gabinete do ódio do Marçal passou a publicar esse vídeo. Junto desse vídeo, ataques ligando o Bolsonaro ao sistema. O Bolsonaro e o Nunes. Eles fazem o seguinte, eles colocam foto do Bolsonaro com o Michel Temer, aí do Michel Temer com o Alexandre de Moraes, aí do Nunes com o Tarcísio, do Tarcísio com o Alexandre de Moraes. Eles têm várias publicações, eu mostrei aqui outro dia algumas delas, com fotos desse pessoal para dizer, ó, estão todos juntos. Eles fingem que são inimigos, mas na verdade são todos amigos. Eles são o sistema. E aí você conseguir ligar Bolsonaro ao Alexandre de Moraes tem que fazer um malabarismo muito grande. E é isso que faz o pessoal do Marçal e começa a embaralhar a cabeça dos bolsonaristas. Porque o Bolsonaro, de fato, está apoiando o Ricardo Nunes, que é do MDB, que é do partido do Michel Temer, que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Michel Temer que tem aí a amizade do Bolsonaro até hoje. E aí muitos bolsonaristas que guardavam aquele rancor reprimido contra o Bolsonaro explodiram. Aí o Nicolas já tinha, no dia 7 de setembro, feito um M de Marçal. Se defendeu falando que não é bem assim. Segundo aí matérias da imprensa, o Bolsonaro explodiu com esse vídeo aí e convocou o senhor Silas Malafaia para atacar o Nicolas. Então o Bolsonaro, ele está muito covarde. Ele sempre foi, né? Mas ultimamente o nível de covardia dele aumentou bem. Ele percebeu, ele começou a escolher as lutas que ele luta publicamente. Antigamente ele era presidente, achava que podia fazer o que quisesse, lutava contra todo mundo. Aí depois que saiu da presidência, ele percebeu que ele não pode mais lutar contra o STF e o Alexandre de Moraes. Então ele parou de fazer aquelas críticas, parou de falar que a eleição foi roubada, parou. Com isso, essa é uma luta que ele escolhe não lutar mais, que ele tem medo de ser preso. Ele resolveu fazer algumas lutas políticas. Então, durante o final do ano passado, começo desse ano, o Bolsonaro estava lutando aí para ter alguns candidatos que ele batiu o pé e dizia, tem que ser o meu candidato aqui. Muitas ele perdeu, como há na prefeitura de São Paulo, que ele não imaginava que ia custar tanto para ele essa derrota em não indicar o candidato dele, e sim quem o Valdemar queria. Por quê? Porque aí começou a luta dele contra o Marçal. Essa ele escolheu lutar. Ele falou, vou atacar esse cara aqui porque esse cara está tentando tomar meu lugar. Vamos ligar o gabinete do ódio e soltar os cachorros para cima dele. Ele não esperava que ia ser tão massacrado nessa aí. E que ele ia sair tão fragilizado. A ponto de a deputada federal bolsonarista que mais teve votos em 2022, contando até os filhos do Bolsonaro, foi a Carla Zambelli. Ela já está 100% fechada com o Marçal e já falou. Chegou até a sair aí mensagenzinha de grupo de WhatsApp em que a Carla Zambelli disse que o Bolsonaro estava falando um monte de besteira. Foi quando, durante o discurso do Bolsonaro no 7 de setembro, a Carla Zambelli estava num outro carro de som e começou a ligar o caminhão de som com um hino nacional, interrompendo o Bolsonaro. O Bolsonaro mandou a polícia cometer crime e desligar os cabos do carro lá. Isso é crime. E depois mandou alguém ir lá e vandalizar o carro, o que ninguém fez. Ou seja, o Bolsonaro lá, com mais de 20 mil fascistas, ele manda o pessoal ir lá atacar o carro e ninguém foi. Está aí o poder de persuasão do Bolsonaro. Aí a Carla falou que o Bolsonaro foi injusto, estavam falando um monte de abobrinhas. Até hoje está internada a Carla Zambelli no hospital, disse que está com problemas no coração e tal. Olha o medo da Carla ser presa. Aí, voltemos aí ao Bolsonaro. O Bolsonaro escalou o Silas. E o Silas foi pra cima. O Silas, o Malafaia não quis saber, viu? O Malafaia já chegou na voadora pra cima do senhor Nicolás Ferreira. Vamos aqui com vocês, Malafaia. Ser vítima de Alexandre de Moraes é coisa de Malafaia e Bolsonaro. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma afronta, é um deboche a todo mundo que pertence à direita. Agora, o que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a frauda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo pra ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia tá rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro tá rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Eu provo que Pablo Marçal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexandre de Moraes e já disse que se for eleito prefeito vai governar com a maioria dos partidos. Agora, você que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL pra apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro que é ficar de boca fechada. Porque eu amo o Bolsonaro, eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada. Você tá fazendo um jogo desse psicopata passante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso não é vergonha, gente. Esse cara é uma faca enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Isso tudo aí pra defender o Nunes, tá? Isso tudo aí pra defender o Ricardo Nunes. Isso aí é o... Olha, eu não sei qual foi o acordão aí do Bolsonaro com o Malafaia, com o Valdemar Costaneto, com o Tarcísio, com o Nunes, mas o Malafaia está em pânico. O Malafaia tá gravando aí um vídeo por dia pra falar mal do Pablo Marçal. Até vídeos que não são sobre o assunto, ele pega ali uns 20, 30 segundos pra atacar o Pablo Marçal. E você fala, meu Deus, qual será que foi o acordão aí? Entre esses aí. Quanta grana não vai rolar pra igreja do Malafaia via prefeitura de São Paulo se o Ricardo Nunes ganhar a eleição. Porque, olha, eu nunca vi um desespero tão grande. nem pra atacar o Alexandre de Moraes o Malafaia tem um desespero tão grande. Eu nunca vi ele fazer um vídeo por dia, todos os dias, religiosamente. Pro Malafaia, a palavra religiosamente é... é ali como ele ganha seu ganha-pão, como ele faz seu ganha-pão. Mas todos os dias, atacando ali alguém. Até quando ele atacava o Alexandre de Moraes, ele fazia vídeo uns 5 dias seguidos, mas fim de semana ele descansava. Agora não. Agora é de domingo a domingo. Faça sol, faça chuva. E o Pablo Marçal? O Pablo Marçal contra-atacou. O Pablo Marçal resolveu chamar... Eles têm pesquisa, tá? E é pesquisa bem fácil de fazer. Porque até com ferramenta gratuita você vê isso. O Nicolas Ferreira tem um alcance em todas as redes maior do que o Jair Bolsonaro. O que quer dizer o seguinte. As pessoas que são conectadas à internet engajam... Interatuam... Interagem... Interatuam é... Interactuam é espanhol. Interagem muito mais com as postagens do Nicolas do que do Bolsonaro. O que quer dizer é o seguinte. Quer dizer que por mais que o Bolsonaro seja o grande líder da extrema-direita e tudo mais, o Nicolas vem num viés de alta e o Bolsonaro num viés de baixa. Eu não vou nem comparar com o alcance do Pablo Marçal porque ele tem aí um esquema com muita gente que faz a promoção dos vídeos dele. E aí o alcance do Pablo Marçal é infinitamente maior do que os dois. Aí o que acontece? O Pablo Marçal sabe. Pô, peraí. Eu fico aqui do lado do Nicolas, do lado da Carla Zambelli, de outros aí do bolsonarismo que vão se descolando aí dele. E aí o que acontece? Passa a seleção, ganhando ou não, pra 2026 eu tô aqui posicionado com gente que tem diferentes alas do bolsonarismo e olha, o Nicolas tem uma coisa que é difícil pro Pablo Marçal que é apoio dos evangélicos. porque o Pablo Marçal tá sendo achincalhado dentro de igrejas evangélicas em São Paulo, por isso ele passou a cair nas pesquisas e o Nunes passou a subir porque começaram aí a desesperadamente pedir voto dentro da igreja. É um muro evangélico pra proteger a família Bolsonaro desse ataque aí do Marçal. O Nicolas, ele penetra esse muro diante de várias frentes evangélicas. Então o Pablo Marçal foi aí e saiu em defesa do Nicolas. Falar do Nicolas? Fala só de mim, não fala do Nicolas não, cara. O Nicolas é o cara mais respeitado da direita no Brasil. Ele é nosso futuro presidente, não faz isso, cara. Faz o M de Malafaia. Vai cuidar da sua vida, Malafaia. Cuida aí do ramagem pra o Eduardo Paes não ganhar, que aqui já tá ganho. Ele ainda usa o ramagem como provocação. Caiu bem mal na família Bolsonaro. O Pablo Marçal gravar um vídeo de apoio ao ramagem no Rio de Janeiro, dizendo, ó, quem gosta de mim, vote lá no ramagem no Rio de Janeiro. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou.